Olá a todos vocês que estão neste momento me assistindo aqui no canal Mundo do Dani. Muito bem gente, no vídeo de hoje eu vou explicar como fazer um rádio de Lego muito fácil, uma câmera bem criativa para filmagens ou também uma câmera maior esportiva, também podemos chamar, porque ela pode ser testada em muitos lugares, tudo muito simples e algumas manobras de motocross, tudo no Lego, gente. Vamos começar com as manobras de motocross. Bom, aqui eu tenho uma pessoa normal de Lego, que está, e aqui eu tenho uma motocross de Lego. Eu irei pô-lo na motocross e logo depois disso irei ajustar os braços. Agora, muitas vezes são ladrões que utilizam essas motocross. Então, fique atento agora às indicações das manobras. Quando geralmente eles pegam rampas, ou até mesmo os corredores, eles pegam as rampas, pulam bem alto, e quando eles estão lá no alto, eles fazem manobras. Por exemplo, segurar na parte de trás da moto, e jogar as mãos para cima, como mostra aqui. Aqui está. Olhem só. Ou até mesmo, quando eles querem somente fazer algo rápido, põe as mãos para cima, normal. E assim eles fazem uma manobra um pouco mais simples. E quando eles querem mostrar aos outros que é algo superior, ou que ele realmente é bom nisso, faz manobras como essa. Ou se você quiser, posso deixar as pernas no mesmo sentido. Essas são três manobras básicas. Outra manobra que se pode fazer, é ele saltar, mas não muito alto. E ele ficar em cima da moto. E quando ele for cair, ele segurar com suas mãos no guidom dela. Assim, quando ele se segurar, logo ele vai se ajeitar, e voltar para a sua posição anterior. Gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar agora da câmera que eu irei mostrar para vocês. Bom, eu comprei um Lego, que ele tinha um carro da polícia, que era a unidade 2. E eu peguei um retrovisor dele, e aqui está ele. Uma peça de retrovisor. E preciso também de um triângulo desse azul de luz, aqui. Estão vendo bem, verdade? E com esse triângulo, nós vamos fazer o perfil, ou uma tela, como vocês prefiram falar, para a nossa câmera. A câmera serve para diversos locais. Serve para tirar fotos, onde você esteja. Ela aguenta diferentes temperaturas. Imagine. Você fazer gravações à noite. Câmera lenta. Câmera rápida. Imagine também uma câmera filmadora, que pode fazer tudo isso também filmando. Muito bem, gente. É simples, bem simples. Pegue o retrovisor. Aqui está ele. E mais essas pecinhas aqui. Agora sim vocês veem bem. E junte desse jeito. Aqui está o retrovisor. E aqui está a ponta dele, verdade? Então, isso você vai colocar virado para você. E essa câmera, que vai ser a câmera desse lado, certo? Vai ser onde vai gravar os vídeos. Aqui vai ser o visor. Para o homem de Lego ver tudo o que acontece. Certo? Aqui. Mas se você quiser colocar do outro lado, por exemplo, desse jeito eu coloquei para a minha direita. Mas eu posso colocar para a minha esquerda. Desse jeito. E depois coloque outro igual, para formar uma tela maior. Desse jeito. E quando você virar para você, ele vai se tornar assim. Uma câmera. Sabendo que aqui é a câmera e aqui é o visor. Bem aqui. E um dado importante. Não muito importante. Mas muito atraente. E se algumas pessoas não tiver imaginação mais avançada. Se não souberem aguçar. Digo para vocês. Que vocês podem substituir um desses visores. Por uma luz vermelha, uma luz branca. Que eu queria até ter no momento. Porque serviria de flash. Também pode ser uma transparente. Que essa sim seria a de flash. É a luz branca, é o flash acendendo, poderíamos dizer. Pois é, gente. E é muito fácil montar. Só precisa dessas três peças. Encaixá-las e pronto. Vou mostrar agora para vocês como é que o Homem de Lego a segura. Vou colocar em minha plataforma. E vou mostrar para vocês. Como ele irá segurar a câmera. Assim, ele segura a câmera quando termina de gravar. Assim. Enquanto ele está gravando, ele tem que ver. Então, até agora, eu não desenrolei um plano muito bom. Para ele ver o que ele está gravando. Mas, com sua criatividade, você pode desenvolver muitos métodos. Agora, vamos para o último passo. Que é a caixa de som. A caixa de som é muito legal também. Essa peça, que é usada, por exemplo, em Lego. Existe um Lego, que é Lego City. Eu quase sempre incluo Lego City. Não gosto de outro tipo. E existe uma caixa pequena. Que é de um bombeiro em uma moto. Não me lembro o código e de números dele. Mas, é um bombeiro em uma moto. Que ele tem um extintor de incêndio. E ele apaga o fogo que fica numa lixeira de reciclagem. Pois é, lá tem uma tampa de abertura. E lá, tem essa pecinha aqui. Que é lá que vocês vão encontrar. E vocês vão encontrar essa peça. Pode ser em outro Lego também. Por exemplo, Lego Polícia. Iniciação de Ilha da Prisão. Também tem. E vão precisar de um desse. Que geralmente é para a entrada ou saída de ar dos carros. Aí, agora sim, dá para ver bem. Do outro lado. Laterais são finas. Ou poderíamos dizer. A parte da frente. Do audífono da caixa de som. E é só você juntar essas duas peças. E você estará fazendo a sua caixa de som. Olha aqui. E o homem de Lego poderá juntá-la. Com a sua mão. Não se preocupem que isso foi só o barulho da porta. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Mas foi só ele. E agora, eu mostro para vocês. Isto daqui. Que é o homem de Lego segurando a caixa de som. Olha só como fica legal. Esconder um pouco o meu rosto para mostrar para vocês o homem de Lego. E ele pode deixar a caixa em um canto para dançar. Vou mostrar um passo simples de dança. Deixando bem equilíbrio. Assim, ó. Muito legal, né gente? Pois é. Esse foi o meu primeiro vídeo de Lego. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de deixar o seu like. Gente, o seu like, viu? E se inscreva no canal. Se puder, visualizem esse vídeo mais vezes. Comentem para seus amigos. Porque provavelmente amanhã estarei com um vídeo novo para vocês. Apoiem e agradeço a todos vocês pelo apoio que já me deram. Tchau.